Alguma vez você já se sentiu desamparado por Deus? Já clamou com todas as suas forças e Ele te ignorou? Eu me recordo de quando me dirigi a um funeral de um Senhor e quando lá cheguei, sua esposa desesperada dizia Onde estava Deus quando clamei por Ele pedindo a cura do meu esposo? Você entende a profundidade desta pergunta? Sem dúvidas, em muitos momentos que precisamos, Deus parece se esconder. Este silêncio de Deus tem levado muitas pessoas à descrença na existência dEle. Afinal, pensam elas, se quando clamei não recebi nenhuma resposta, é sinal de que Deus não existe. Porém, entendo o que vou te falar agora. Silêncio não é sinônimo de ausência. Não é porque Deus não está falando do jeito que eu espero ou no momento que eu quero que Ele não está me acompanhando. No capítulo 49 do livro de Isaías, O profeta retrata um sentimento presente no povo que estava vivendo em perseguição por reinos inimigos. Ouça o que eles diziam Perceba que o sentimento de abandono não é novo. Há milênios atrás, os seguidores de Deus também achavam que Ele se ausentava em momentos cruciais. Porém, a partir do verso 15, a Bíblia dirige ao povo uma promessa maravilhosa. Acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do filho do seu ventre? Mas ainda que este viesse a se esquecer dele, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te gravei. Os teus muros estão continuamente perante mim. Veja, reitero o que falei antes. O silêncio de Deus não é sinônimo de sua ausência. Sobre este assunto, alguém certa vez comentou. Não se assuste com o silêncio de Deus em momentos de dificuldades, pois na hora da prova, o professor precisa ficar calado.